A Otocar é a solução ideal para os imprevistos do seu veículo. Com serviços de manutenção a reparos rápidos, eles resolvem qualquer contratempo com o seu carro. Evolução de processos e superação. Em três anos, essas foram as principais mudanças que aconteceram na Otocar. Mudanças profissionais, mas também pessoais, para um casal empreendedor. Eles passaram a gerenciar a empresa com um olhar diferenciado. O Duran saiu do operacional para gerenciar os colaboradores de perto. Desenvolveu um aplicativo próprio para gestão de pátio, com fluxograma de etapas. E cada uma delas conta com um responsável, que sabe exatamente o que fazer em cada etapa. Ele funciona um aplicativo mesmo, no celular. Para o computador ele é uma página. Então a gente não tem mais agenda papel, acabou a agenda de papel. Hoje em dia é tudo no aplicativo. O mecânico já sabe o carro que ele vai ter para fazer amanhã. Quando ele precisa pedir uma peça, ele vai pedir pelo próprio aplicativo. A menina do balcão já vai entender, já vai poder fazer a aprovação com o cliente, a orçamentação da compra e a compra da peça. E quando ela chegar na mão dela, ela entrega para o mecânico, muda o status no aplicativo e o mecânico já sabe que aquele carro está pronto para ser reparado. Além da funilaria, a Otocar passou a atuar forte no reparo de módulos. E também se tornou referenciada das locadoras. A gente se preocupa em explicar para o cliente, não, pera, é isso, é isso, é isso. Você entendeu? Ai, não entendi. Não tem problema, a gente explica de novo. Então hoje, mesmo o cliente que não entende nada de mecânica, ele tem que entender quando a pastilha dele está gasta, está fazendo barulho. Olha, está aqui, está vendo? É aqui que freia. É aqui que já não freia mais. Para chegar a esse patamar, os empresários contrataram consultores que ajudaram o casal a prever possibilidades de crescimento. Isso para ampliar a área de atuação e oferecer serviços cada vez mais diferenciados para os clientes. Dentro desse ano, a gente vai ter previsibilidade de como a gente vai ter de faturamento, de caixa, de lucratividade, de como a gente consegue tornar o negócio mais rentável e com menos problemas. O quadro de funcionários capacitados também passa por atualizações e treinamentos constantes. E essa, inclusive, é a próxima meta desse casal empreendedor. Investir no setor de treinamento. O que ele tiver de conhecimento para a parte técnica, ele resolve, ele te dá a informação, ele vai atrás da informação e te explica de uma forma que você vai entender e vai conseguir utilizar essa solução para o teu cliente. Então, o Duran ensina mecânicos a serem melhores.